Uma informação importante para você que fez a prova do Enem. Saiu o gabarito oficial, o Bruno Axel, onde os candidatos podem consultar esse gabarito. Uma notícia importante, informação esperada por muitos estudantes que passaram 2020 inteiro estudando, se preparando para esta prova do Enem, por conta da pandemia de coronavírus. Esses estudantes precisaram aguardar um pouco mais para fazer o exame. Ele foi aplicado agora nos dias 17 e 24 de janeiro, mas segundo o Inep, muita gente não foi fazer essa prova. Isso por conta das recomendações que foram prescritas para este exame. Quem estava aí sentindo febre, algum sintoma de doença infecto-respiratória, não precisava nem ser os sintomas da Covid-19. Para esses estudantes foi recomendado que eles ficassem em casa, porque tem a reaplicação. Para se inscrever na reaplicação, o aluno deve entrar no portal do Inep, onde está lá o gabarito oficial desta prova objetiva. A partir de hoje, com todo o resultado, eles devem se inscrever porque no mês de fevereiro, nos dias 23 e 24, tem a reaplicação da prova. Detalhe, ainda tem a prova digital. Muita gente optou por fazer a prova digital, que vai ser aplicada agora no dia 30 de janeiro e no dia 7 de fevereiro. A gente lembra que o Enem é muito importante porque ele dá acesso a várias universidades e a programas como o Sisu, o Prouni e o Fies. Muita gente optou por fazer a prova digital, que vai ser aplicada agora no dia 30 de janeiro e no dia 30 de janeiro e no dia 30 de janeiro e no dia 30 de janeiro.